Muros usados para expor siglas de facções criminosas ganharam uma nova cara. O espaço virou cenário de obra de arte. Muros que contavam uma história de medo e opressão, pichados com símbolos de facções criminosas. Esse era o cenário das quadras 36 e 58 da Vila São José, em Braslândia, um retrato de uma comunidade dominada pelo tráfico de drogas. Era uma coisa feia, uma coisa que até me amedrontava as pessoas que aqui moram. O coração está bonito, muito bonito. A ideia inicial era simples, cobrir as pichações, que além de enfeiar as paredes, diziam que ali existiam donos, os traficantes. Mas a iniciativa evoluiu para algo muito maior. Quando a unidade verificava inscrições de facções criminosas em muros aqui da comunidade, surgiu a ideia de apenas apagar essas inscrições com uma tinta branca ou com uma tinta qualquer, apenas para que fosse coibida aquela simbologia. Mas conversando com a equipe e tudo mais, surgiu a ideia de a gente promover o grafite. A gente está aqui revitalizando o muro, trazendo arte para a sociedade com o grafite. A gente juntou os amigos, a Polícia Civil fortaleceu no material e a gente está fazendo esse trabalho de intervenção urbana aqui. Após uma investigação que durou 15 meses e culminou na prisão de 14 membros de uma facção criminosa e de 17 traficantes, a Polícia Civil se inspirou e chamou artistas para cobrirem as pichações que marcavam os territórios do tráfico. A 18ª DP, desde o início da sua gestão, no ano passado, começou a mapear facções criminosas aqui em Braslândia e com trabalho, além de repressor, além da prisão desses faccionados envolvidos com crime organizado, tem também esse costume de fazer ações sociais para que os símbolos dessas facções não prosperem aqui na comunidade de Braslândia. Para os moradores, a ação não é importante apenas para as ruas selecionadas, mas para toda a comunidade. Ela representa um novo começo, uma chance de recuperar a paz e a segurança. Eu achei muito importante, porque agora vai ficar bonito. É muito importante para os moradores daqui e de todas as ruas. Hoje o dia有一 graças Lamborghini também é 15 anos 22 anos 30, por as ruas deлемas. Obrigado.